Hoje Alguém Quem falou seu nome para mim Que você está sofrendo tanto assim Coração tá em pedaços Fui vencido pelos laços dessa vida Fui arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais Chora ao peito, grita a alma Procurando a paz Mas eu sei, Jesus te olha e te vê E diz, filho vou te socorrer Do porta cinzas eu vou te levantar Sou teu Deus e é só meu nome clamar Sei que os sonhos se perderam no caminho Se estás sozinho, entregue a solidão Mas sou teu Deus que tudo pode, tudo vem Neste momento vou abençoar você Vou abençoar você Vou abençoar você Vou abençoar você Não importa se você errou O importante é que você voltou Não importa o que você passou O importante é que você voltou É incomparável o amor de um pai É imensurável o amor de um pai Dar um anel de honra Dar um anel de honra Roupas novas, sandália nos pés Não importa se você errou O importante é que você voltou Não importa o que você passou O importante é que você voltou